que prazer, recebi no seu palco, recebi no palco e atrasado que eu combinei com ela no horário, mas deu tudo errado aqui na montagem, a gente montou pra mostrar pra vocês. Primeira entrevista no palco, muito obrigado, uma alegria estar aqui. Oi gente, bem vindos ao Fundo do Baú, hoje nós estamos no palco, no palco do Eduardo Martini, muito obrigada, que coisa chique. Imagina, meu amor. Tô me achando uma estrela aqui, demais, com as luzes todas. Que legal, a gente tá no cenário do Filho da Mãe aqui no Teatro Itália, que fica no Edifício Itália, no centro de São Paulo, é lindo o lugar, é super pitoresco e tal, e é aqui também que você faz a peça com a Suzy Rego, que a gente entrevistou também recentemente, que é até que o casamento nos separe. Exatamente, eu faço sexta-feira, 9h30 o filho, sábado, 19h o filho, acaba 8h20, eu tomo um banho, 9h30 começa com a Suzy o casamento e domingo às 7h o casamento com a Suzy também. Nossa Senhora, fora o resto que ele vai contar pra gente. Mas antes, você sabe que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você curtir esse nosso vídeo, espalhar aí pra todo mundo, compartilha com todo mundo e mandar também, claro, as suas sugestões. Não esquece de apertar a notificaçãozinha também, aquele sininho e tal, pra sempre você ser avisado quando tiver um vídeo novo ou quando a gente estiver ao vivo. Vamos lá então, conversando com o nosso baú. Eu adorei essa ideia. É, você guarda coisa? Eu guardo coisa, eu não sou muito saudosista, assim, né? Eu acho que a gente viver o presente é a melhor coisa que a gente tem na vida, porque o que já foi, já foi e amanhã ninguém sabe o que vai ser. Então vamos ver hoje rápido, mas eu tenho coisas que são muito, muito, muito pressionadas pra mim, poucas, mas coisas muito legais. E você tem guardadas espalhadas em casa ou guardadas num baú mesmo? Não, eu guardo tudo o aparente. Inclusive no próprio cenário. Por exemplo, essa caixinha foi do nascimento do Vitório, filho da Galisteu, que é minha grande amiga e do Alê e Odisse, que eu amo. Aqui vinham três coisinhas de, como é que chama? Brigadeiro. Ah, potinhos? Potinhos de brigadeiro. E aí o que aconteceu? Eu achei incrível essa história e eu já botei no cenário do filho da mãe, porque o Guilherme Quelucci faz o meu filho, o Fernando, é uma peça que tem um pouco de coisa masculina, aí eu aproveitei e já botei aqui no cenário. Então tem coisas que eu guardo, que eu gosto e que eu boto pro povo. Usa, não tem sentido você ter uma coisa e guardar. Eu achei que eu tenho que usar. Sem dúvida. Acabou, joga, não gostou mais, dá pra alguém. Sempre tem alguém que precisa. Ótimo, é verdade. Vamos lá? Bom, já começamos com uma que estava fora do baú. Vamos agora pro baú do Eduardo Martini. O que você separou aqui pra gente? Eu vou mostrar, acho que a primeira coisa que tem um sentido enorme pra mim é essa foto, Lu, que é da minha primeira sobrinha. Eu sou apaixonada por criança, eu cuido, eu ajudo a cuidar de uma ONG de 110 crianças em Jacareí. Qual é? A ONG Gurina Roça. Que legal. E eu faço espetáculos lá e pego o dinheiro e a gente tá construindo a sede própria. Já estamos agora no segundo andar da sede própria. E é o quê? É um orfanato? É uma ONG que cuida de 110 crianças. Elas vão pro colégio, saem do colégio, vão pra ONG, almoçam, tem atividades, tem coisa. E a gente começa a fazer coisas que os nossos políticos deveriam estar fazendo. Verdade. Com o nosso dinheiro público, né? E não guardados em malas, etc, 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 etc. E aí eu tenho uma ligação muito grande. Eu tenho nove, dez sobrinhos e essa foi a primeira, Gabriela, que, olha essa foto, Lu, é um momento assim, ela tava com dois meses, a primeira vez que ela foi pra casa. Gostoso, bocejando, olha que gostoso no colo do tio. Eu tirei uma foto e ela deu uma pocejada, a Gabriela, minha sobrinha. Hoje é uma mulher linda, tem 19 anos. Você tá super novinho aqui. Ai, meu Deus. Eu também tenho uma de 18. O tempo passa, o tempo passa. Que bonita. E essa foto é a minha paixão, porque é um momento tão legal, né? Que você veia um pouco de você em alguém que também não é seu, mas também é. Mas é só continuidade, de alguma maneira, da família, linda. Então, essa foto minha e da Gabi, eu acho incrível, assim, eu adoro. Vamos pra uma coisa engraçada? Vamos. A peruca da Desi Gonçalves, que eu fiz Deus os acuda. É essa. Era da Desi? É, eu ganhei do Marcelo. E, na verdade, tá vendo? Ela usava a tampa, porque ela tinha cabelinho ralo em cima. Essa é da Desi. E eu... Como é que isso foi parar na tua mão? Pois é, ele me ligou e falou, Edu, eu tenho um presente pra você. Eu falei, nossa, não sou íntimo dele, mas é um cara super gentil, super bacana. Eu falei, o que que é? Ele falou, vou te mandar a peruca da Desi. E eu quase caí, porque eu fiz com ela nove meses, Deus os acuda, uma novela do Sul de Abreu, genial, que eu fazia o Anjo Querubim. E a Desi fazia a Dona Celestina e ela aprontou muito. E, na verdade, isso é muito legal, porque eu sou um colecionador de peruca. Colecionador não, eu tenho a peruca pra usar. Eu tenho 156 perucas. É brincando. Que você usa dependendo do personagem. Dependendo do personagem, eu uso, eu empresto, eu dou às vezes, às vezes eu brigo porque não me devolve, mas a peruca é uma coisa que muda a tua cara, né? Um cabelo, você muda o personagem, você faz uma coisa engraçada. E essa, Lu, eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço o resto dela. Gente, mas olha, só de olhar a peruca, a gente lembra da Desi, né? Aquele cabelinho enroladinho dela, né? E era muito legal. Ela é uma... Eu passei momentos hilários com ela, na direção do Jorginho Fernando, do Marcelo Cabeça. Nossa, diversão total, né? A novela. É, e isso é uma coisa que eu tenho saudades dela. Acho que, tomara que ela esteja descansando em paz. Uma mulher tão... Ela inovou tanta coisa, né? Ela usou tanta coisa, ela passou por tanta coisa. É, destemida, né? É. E eu vou falar com o Luli, o Luiz Crispim da Luli Herr. Luli Herr, querido. Ele faz as minhas perucas todas. Eu vou ver se ele faz o acabamento, o resto dessa peruca, mas eu não quero tirar isso, sabe? Eu quero deixar isso aqui, que é um presente incrível que eu tenho. Nossa. Então, essa peruca da DC, que um dia vocês vão me ver como personagem. Ai, que maravilha. Aliás, você faz personagem mulher, né? Faço. Eu faço personagem. Feminino, masculino. Sim, sim. Eu gosto da história do ser humano. Sim, sem dúvida alguma. Neide, como é que era? I Love Neide. I Love Neide. Famosíssima, né? E, aliás, então, falando da Neide, a Galisteu me deu esse anel. Cara, tá muito feio, né? Mas, enfim, cara, é diferente. E, ô, loira? A Galisteu me deu esse anel pra usar quando eu estreei a Neide no teatro. Então, esse foi o primeiro anel vindo da Galisteu, é maravilhoso, né? Aqui tem um espadadaposinho, que é um truque pra quando o anel estiver saindo do seu dedo, você coloca um... Daquela engrossadinha. É, e aí, em cena, né? Vai, bô. Mas, é um anel incrível, olha que bonito. Lindo. É bem legal, né? E, aí, eu guardo ele... Então, esse é da Neide? Esse é o da Neide que a Galisteu me deu. Sim, sim. E, aí, eu guardo ele com muito, 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 muito carinho. Essa ligação com a Galisteu vem desde o e-show, que você fez o programa com ela. É, vem de muito tempo, na verdade, quando ela tava indo pra RTV. Aí, eu fiz algumas coisas com a Galisteu, de peça, de divulgar. Depois, eu vim pra São Paulo, tava fazendo Na Medida do Possível, que era um monólogo do homem de 40 anos, no Teatro Folha. Acabou sendo o maior sucesso. Ela foi me ver, pediu pra ir no programa, fazer um pedaço da peça. O Ibope foi super maravilhoso. E eu passei toda semana, todo o programa, a fazer coisas engraçadas do homem. Falar sobre separação. E aí, emendei... Eu vim passar cinco semanas no Teatro Folha, convidado pelo Luiz Cercori, que é dono do Teatro Folha, pra fazer o monólogo. E troquei há 16 anos. Jura? Você tava... Mas você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Meu pai era superintendente financeiro da Itaipu. A gente mudou pro Rio de Janeiro pra fazer aquele encontro de Itaipu. Ninguém conseguiu tirar ele da Itaipu, porque ele era um cara super honesto, super... Deixou um legado incrível. E a gente mudou pro Rio. Aí, eu vim pra cá, em 2000, 2001. Eu acho, 2001, 2001, pra fazer o monólogo. E? E tacou. Porque aí, emendei com a Hebe, fazendo a Neide. Emendei um monte de coisa. E aí, não sai mais. Nossa, quanta gente bacana você conheceu nesse caminho, hein? Nossa, amor. Eu trabalhei com... Eu trabalhei com Natália Tíguer, Cláudia Raia, Dersi Gonçalves, Irene Garisteu, Hebe Camargo. E todas as atrizes. Suzy Rebo, que é uma deusa. Nossa, a Suzy falou tão bem de você no programa. Aliás, se você não assistiu o programa da Suzy, ó. A gente vai colocar aqui em cima, pra você curtir esse programa da Suzy Rebo. Foi uma delícia. Fala, gente, pra vocês pegarem a Suzy, porque a Suzy, ela tem uma... Sua mulher, né? Sua mulher. Ela tem uma proposta de vida, que é muito legal. Nossa, alto astral demais. Então, a gente troca, eu e ela, a gente troca muito no camarim de conversar, de fazer. Ela é uma mãe maravilhosa. Não de protetora, claro, também tem proteção. Mas o jeito dela encarar a vida. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. A Suzy nasceu pra ser feliz. Total. Menina, às vezes eu tô deprimido, ela chega no camarim, ela muda a minha conversão de vida. Não, mas o programa foi maravilhoso. Aliás, a gente começou conversando sobre isso, o começo da entrevista, acabou que enveredou pra esse lado. E eu falei, nossa, a gente já começou aqui com uma lição de vida, que é essa coisa. Seja feliz, faça o bem, distribua a felicidade, né? Que a coisa vai voltar pra você. É, e na verdade, quando você para pra ver, você tem ali aquele momento da sua decisão. Ou você é ser feliz, ou você cai no buraco, né? A gente já tem tanta notícia ruim, que eu acho assim, não, eu vou ser feliz. Eu tive a sorte, tenho a sorte de trabalhar com muita gente legal. E muita, 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 muita gente bacana. Pessoas que agregaram muito na minha vida e não trabalham. Faz toda a diferença no resultado. Aí fui fazer coisa com o Ratinho também, fiz coisa com homens incríveis. Com gente, o Ariel, já como eu vi, que dirige a Eliana, foi o diretor. Nilton Traverso dirigiu eu e a Galicel no SBT, fazendo Linha em Uno, que é um gentleman, é um homem que entende de televisão, que é uma loucura. Nossa, olha, eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho... Fica, imagina. Essa sorte, né? Essa é uma sorte, né? De ter trabalhado com tanta gente, ó. Brilhantão, gente. Brilhantão. Se me der, imagina. Oh, meu Deus. Quantos quilates aqui. Era uma mala de Geddel. Quantos quilates aqui, ó. Ó, ó o brilho, ó. Uma coisa maravilhosa, Lu. As mulheres não querem mais Vivitão, elas querem mala de Geddel. Verdade. Verdade. Depois da mala do Geddel, diz que ninguém mais quer a Vivitão. Só quer a malinha do Geddel, aquela recheada, né? A gente não pode levar isso na piada, mas isso tem que virar uma piada. Porque que vergonha. É inacreditável. Que vergonha, né? É inacreditável. É inacreditável. Mas alto astral, vamos embora. Vamos lá. Vamos para as nossas recordações. Ah, o Levitão. Olha aqui. Aqui é bom. Eu tenho uma peça do Levitão que foi me dada por um amigo chamado Paulo Estrega. Paulo César Esperança. Ele mora no Rio de Janeiro e esse cara tem um bom gosto. Ele tem a arte nas mãos. Ele dá um laço que nunca ninguém conseguiu dar. Ele arma uma vitrine, ele arma uma roupa, ele faz uma história. É uma mesa, uma ave de Natal. Ele tem a mão como arte. E o senso estético, né? Não. Ele faz coisas, assim, eu aprendi que o Levitão não era um sorvete com ele. Ah, como assim? Você achava que era um sorvete? Eu não sabia, eu não sabia nada. Nem sabia o que era. Ele me deu, na verdade, isso é uma peça que não existe mais da Levitão. Eu estou ensaiando um dia de pedir para reformar, mas eu acho que vai me custar uma fortuna. Eu ainda não tive essa coragem, sabe? Mas era um porta não sei no que, que também não sei para que que serve. Mas eu amo essa peça, porque está vendo? Olha como ela está. Super antiga, né? Ela é super antiga. Eu já tentei. Tem quantos anos? Isso aqui você ganhou dele há quantos anos? Eu ganhei dele. Já era vintage. Olha, eu ganhei dele nos anos 80. Eu tinha 20 e pouco. Nossa, nos 80, acho que realmente pouca gente sabia o que era Levitão. E aí eu deixo em cima de casa. Às vezes eu quero usar, mas eu não vou usar, porque ela está... Isso aqui você sabe que eu não sei se é um porta passaporte, de repente. Eu achei que fosse isso. Talvez, talvez. Tem tudo da cara, não tem? É, tudo da cara. Porque não é uma carteira, né? É. Made in France, Paris, tá, meu amor. E essa falando da Lili, então eu tenho essa coisa que eu guardo com muito carinho, porque ele foi um homem que me ensinou muita coisa de arte. Esse cenário é meu. Eu que fiz o cenário. Então, essa disposição é um pouco da disposição que tem na minha casa, Edu. Eu misturo livro com planta. Claro que aqui a gente tem que botar planta, né? de plástico, porque é uma história. Os quadros, aquele quadro foi um grande amigo meu, esse quadro foi uma grande amiga minha, tem quadro da minha mãe, tem quadro do meu pai. Que legal, recolheu um pouco de tudo. É, eu acho que essa coisa de dar o cenário na casa de mãe e filho, também eu preciso estar um pouco inserido nessa história. Aí tem uma coisa fofa, que é uma... eu não sei o que que é isso. Eu acho que é uma canequinha e um porta-guardanapas de quando eu nasci. Ah! 1960, que é um pato-dôno. Ah, que gracinha! Olha, gente... Isso será que estava onde? Isso estava na casa da minha mãe. Mas foi usado para quê, será? Eu não tenho a menor ideia. Eu acredito que isso... Sabe aqueles presentinhos? Sim, lembrancinha. Uma roupinha de limpo, que a criança nunca usou. Ah! Foi batizado para fazer. Você acha que foi algum presentinho? Eu acho que foi alguma coisa, porque tem o pato-dôno, a minha mãe não se lembra de quem, e aqui tem o tio Patinhas, não. São os dois pato-dôno. Os dois pato-dôno, que aliás é o meu personagem preferido da Disney, que eu adoro quando ele fica nervoso, eu acho o máximo. Eu adoro. Aliás, nem tem mais, nem passa mais esse desenho. E é de prata, não está limpo, porque eu não consegui. Tem uma coisa que é para limpar, né? É, tem, mas... Eu também não... Enfim, essas coisas eu acho que é até legal, mas... É, ele fica em casa, fica esforço lá, mas é bonitinho demais, né? Olha que gracinha que tem aqui. E esse é o porta-guardanapas. O porta-guardanapas. Olha que bonitinho. E para você ter um pouco de gostos... Que coisa linda, hein? Eu adorei. Eu queria saber quem foi. Será que as minhas tias vendem os meus amigos? Ah, bom, não faz mal, porque nessa altura do campeonato já deve ter... Já. Já deve estar no segundo andar. Não chamando de velho, mas enfim... Não, já deve estar no segundo andar, né? Já tem 57, que ela me deu. Então... Mais 20, já tem 90. Imagina, então. E esse daqui... Poxa, mas enfim, se você estiver viva ou vivo e deu esse presente, apareça. Se vocês souberem quem foi a tia que me deu, me liga e fala, pai. Que você é o que a gente vai ver também. Lindíssimo isso aqui. Isso era eu. Oh, olha lá. Eu adoro esta foto. Que belezinha. Eu adoro essa foto. Que cara boa, né? Olha... Eu era bonitinho, gente. Eu não sou bem isso. Continua sendo. Gordinho aqui, com você não é mais. Que gracinha. Isso aqui é o quê? Um aninho, nem isso? Eu acho que tinha um ano. Tomo disso, né? E tem uma foto linda do meu pai também. É uma tigelinha na cabeça, né? É uma... Aquelas coisas de comida. Tigelinha de comida, né? E a cara engraçada, né? Muito, muito, muito boa. Eu gosto muito disso. Essa criança... Acho que ela nunca morreu dentro de mim. Eu sempre sou palhaço. Sempre adoro fazer coisas. Sempre adoro... Sou chorão também. Choro por qualquer coisa. E essa coisa de ator veio... Quando que você percebeu que era isso? Não sei. Eu sei que eu tinha uma... Você falou que começou com... 16? 17 profissionalmente. Sim, então. E antes já... Mas do colégio eu já fazia. Eu sempre quis. Eu vi gota d'água com a Bibi Ferreira 17 vezes. Com o Canecão eu vi Deus de Pai, deu pra Clarice Abujan, que ela fazia pra Marcos no Nile, com a Marília Pera. Nossa, que privilégio, hein? Eu sofri umas 20 vezes. Eu trabalhei com a Natália Timber. Eu sempre... A Lupe Gigliotti, que era irmã do Chico Anísio, mãe da Sininha de Paula, que era uma atriz maravilhosa. Eu ficava na coxinha vendo ela. Comecei com ela fazendo uma peça. Comecei no tablado com a Maria Clara Machado. Tive aula com a Luiz Cardoso, com a Sura Bredite Eves. É um bando de mulher na minha vida. É muito legal. E maravilhosas, né? E agora tenho... Estou babando. Vim hoje do primeiro ensaio, que eu vou fazer Papo com o Diabo, com o Elias Andreato, que é um... É um Deus na minha vida. É um Deus. Só isso, né? Porque, quer dizer, além dessas duas peças que você já tem em cartaz, você, então, vai ter mais essa. Eu estou dirigindo o Angel, que é um texto bastante contundente, que fala de uma senadora que é dona de um clube de garotos de programa. Bem boa. Ó! E é uma história que fala sobre amor, sobre traição, sobre muita coisa. E a senadora é dona dessa história. Então, eu estou dirigindo só. Vai ser bem bacana com a Cleo Ventura, o Guilherme Pelucci. Tem uma linda esmoura. Sim. Uma linda esmoura vai fazer a bichinha que canta no camarim. E não só isso. Além dessa... Além dessa, Bate-Papo com o Diabo, que é o monólogo do Bruno Cavalcante. E eu faço o Diabo, que vem se defender das acusações das pessoas. Nossa! É muito, 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 muito legal. E está preparando um espetáculo infantil? E estou preparando cinco espetáculos infantis. Cinco? Cinco. Que falam sobre sustentabilidade, sobre bem que... Escrevendo? Dirigindo o quê? Dirigindo e produzindo para um festival de teatro infantil em Ribeirão Preto. E depois eu vou trazer para São Paulo. Como é que você consegue? Ah, Lu, eu amo o que eu faço. Eu amo. Se eles me deixarem, eu vou ficar aqui até amanhã. Vocês sabem disso, né? Se vocês não cortarem a entrevista, falando, Eduardo, já deu, eu vou ficar falando porque eu amo fazer. Contar, dividir, partilhar, ouvir você falar as coisas que tem. Eu adoro fazer. Esse contato com o público do teatro, você vir uma senhorinha e falar assim, Eduardo, é a primeira vez que eu vim no teatro. Eu estou apaixonada. Essa formação de plateia não tem mais. Então, é muito importante que a gente, que os atores de teatro, tenham uma responsabilidade quadruplicada em Monsalda. De atrair esse pessoal, de cativar esse pessoal. Exatamente. Porque, na verdade, o teatro é uma emoção única, né, Lu? A televisão, então, o pessoal que está aqui vai poder ver a gente várias vezes. Daqui a 10 anos vai estar lá, o canal é um sucesso, vai estar a nossa entrevista. Nada como estar aqui, tete a tete, como se diz, ao vivo, a coisa rolando, acontecendo na tua frente, se desenvolvendo. Nunca vai ter. Olha, eu faço o filho da mãe, o casamento, nunca um dia é igual. O texto é o mesmo, o personagem é o mesmo, a luz, a música, a sombra, né, o horário de chegar, o horário de maquiar. Mas o espetáculo, conforme a reação da pessoa, ele vai te movimentando. É um fole, sabe, que vai enchendo, a plateia vai te enchendo, eles vão te enchendo, eles vão te enchendo, e você vai querendo dar o teu melhor para eles, né, vai querendo dar o mais bacana. Então, às vezes, tem uma improvisação, o casamento, eu e a Suzy, a Suzy é uma maravilha, porque ela inventa cada coisa, o outro dia ela soltou uma. e eu não aguentei. Eu falei, se você comprar mais uma bolsa, aqui em casa, eu vou sair. Aí ela falou, mas eu pedi num site da China. Eu falei, Maria Eduarda, mais uma bolsa eu vou sair. Mas demora para chegar. Cai daqui a galhar. Ótimo, ótimo. E essa coisa, o público, quando sente que é espontâneo, que é de verdade, que está dentro de uma história, ele vibra, que parece que a gente está dando um presente só para ele. Então, aquele momento do teatro só tem para ele. Maravilhoso. Por isso que eu só faço coisa que eu gosto. Te receber aqui do fundo do coração, para mim é um prazer enorme, porque, nossa, a Suzy falou de você nada. Eu vi o canal, eu falei, gente, que bacana, é um momento que a gente vai ter para o resto da vida. Verdade. E eu acho que é isso que acontece. E mostrando um outro lado também, que muita gente, por exemplo, acho que nunca, quem já viu essa sua foto de criança, né? Então, a minha ideia é justamente isso. Eu falo, por mais conhecido que você seja, sempre tem coisas íntimas que a gente guarda em casa e que são muito caras, muito queridas por nós e que ninguém nunca viu. Que não tem preço, não é verdade? E que não tem preço. São caras que eu digo caras que eu digo caras, não tem preço que pague. Também. Que preço vai ter essa foto que eu tirei com a minha sobrinha? Sim. Não tem. Esse momento, né? É um momento único. Aquela pequenininha com dois meses e dá uma mostejada quando eu estava no meu colo e alguém estava tirando foto de mim. Demais. Não é? Eu acho que essas coisas são incríveis. Como esse livro, que foi do meu grande mestre, Miguel Magno, Ricardo de Almeida. O Miguel já está no segundo andar. Miguel e o Ricardo de Almeida, que é filho de Manuel Carlos, escreveu Quem Tem Medo de Itália Falsa, que foi o grande transformador na dramaturgia brasileira que virou o Pesterol. E o Miguel, quando foi para o Andar de Cima, teve um... Acho que um leilão, alguém, a irmã dele, a Fátima, deu alguns livros. Eu tenho a vida do Sérgio Cardoso, que foi um ator incrível. Sim. Pouca gente... Pouca gente não, né? As pessoas mais jovens não sabem da história dele. E esse ator foi um arco na dramaturgia, porque ele era um homem íntegro, uma pessoa... Um ator maravilhoso. Nossa, foto já. As coisas que tem aqui dentro. Tem o teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, quer dizer... Sim, que é um teatro incrível. Tem tudo. Olha que coisa deslumbrante isso aqui. Gente, eu estou com unha comprida por causa da Valentina que eu pinto, tá? Vou dar um... Ah, a unha daquele cara, né? Mas é isso. Ah, meu Deus. Eu sei como mulher sofre, né? Com unha. Sofre. Eu também estou sofrendo. Ele tem coisas incríveis. Ele trabalhou com várias... Olha isso aqui, gente. Que coisa impressionante esse ator. Olha, que incrível. As fotos são sensacionais. E mostram essa força dele, né? É, essa força do homem, na verdade. Porque tem uma grande diferença, entre você ser famoso e você ter sucesso. A fama, ela é muito... Ela é muito traiçoeira também, né? Porque ela te dá uma sensação de poder que você é e você não é. Você está. Isso. Você está famoso naquele momento que você fez o trabalho. Até surgiu outro que faz a mesma coisa e acabou de esquecer. E nisso eu tomo muito cuidado porque cada apresentação é uma estreia. A pessoa que está aí na plateia é a primeira vez que ela vem. Adorei essas recordações. Gente, procurem saber do Sérgio Cardoso. É. Que realmente... Estudar um pouco o teatro, a arte, as histórias, as peças que ele fez. O trabalho, a importância desse trabalho, né? A importância desse trabalho de ator que diverte tanto a gente, né? Que faz a gente sair do nosso mundo, entrar em outro, né? E faz o Brasil ser reconhecido lá fora também, né, Lu? Sim. As peças, as nossas histórias, os nossos palés, a nossa televisão, a dramaturgia. Quando tem dramaturgia, quando tem atores fazendo, não tem Egos querendo aparecer, quando tem atores fazendo, isso vai embora. Isso vai, isso vai. Está aqui um, ó. Isso vai. Maravilhoso, maravilhoso. Venham assistir, filho da mãe, venham assistir. Até que o casamento nos separe. Daqui a pouco, Angel, dia 12 de outubro, e dia 25, bate papo de rama. Meu Deus! Vai dar certo, vai dar certo. Você vem ver? Venho, vai ser um prazer. Vai ser uma alegria. Amor, eu queria te desejar mais sucesso que você já tem. Muito obrigada, Item. Eu adoro o teu programa. Obrigada. Adoro as coisas, muito legal. Obrigada. Uma alegria estar aqui. Imagina, hein, menina? Uma alegria. Sucesso e alegria pra você. Gente, ficamos por aqui com o baú da Lu. Não esquece, ou melhor, o furo do baú, que tem o baú da Lu, que eu mostro as minhas tralhas, né? Ah, é? As minhas tralhas, né? Pode dizer. Ué, mas eu me segui no teu canal, não vi. Então assista, querida. Não, é porque eu preciso publicar. Eu brinco que é uma autobiografia digital. Eu sou péssimo de computador. Sabe que eu mostrei esses dias? O meu diário de 15 anos de idade. Os meninos que eu paquerava. Sabe o que eu mostrei esses dias? O dia que eu tinha anotado na agenda, que era o meu diário, era o meu primeiro beijo. Tá lá anotado. Só as revelações, meu amor. Podia fazer um monólogo, equipe. Só as revelações. Só para mulheres. Tô esperando você, então. Toda quarta-feira tem o Baú da Lu e toda terça-feira tem o Furo do Baú recebendo convidados maravilhosos como Eduardo Martínez. Obrigadão, gente. Se inscreve no canal, dá um like aí pra mim, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Edu, como se trata de um programa de recordações? Eu queria tirar essa selfie aqui com você. Com o maior prazer. Nessa Polaroid. E que você guarde essa fotinha. Ah, que show! Vamos esperar um pouquinho para ela aparecer. Gente, que ideia genial! Espero que você guarde como um bom momento. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso, minha querida. Está aqui no seu palco, coisa chique. Ai, gente, estou louco. Não pode sacudir, porque a gente sai com a cara toda coisada. É, não. Pode. Não, mentira. Maravilha. Ai, que delícia! Esse aqui é um caderno de caligrafia. Eu ando, estou no pré-primate há quatro anos. Então, em 1962... Em 1966, do Externato Vieira de Moraes. 66, vai fazer 50... É 50 anos? É, já foi. Que maravilha. Nossa, você está... Você está bem, né? Você está conservadinho, né? E aí